Estamos aqui com as alunas do terceiro ano B e elas vão nos mostrar o sensor de água delas. Eu sou a Emily, juntamente com a minha colega Clara, a gente vai apresentar o sensor de nível de água. Esse aqui é um sensor de nível de água que a principal função é medir e indicar o nível de água de um determinado recipiente. Ele pode ser em grande ou pequena escala, nesse caso pequena escala. A funcionalidade principal dele é para ativar ou desativar alguns circuitos ou sistemas e até acender, ligar lâmpadas e entre outros. Ele é muito utilizado na construção civil, em caixa d'água, cisternas e também em aparelhos do nosso dia a dia, como máquina de gelo, cafeteiras, nebulizadores, climatizadores, aquecedores, também saunas, piscinas e aquários. E a gente fez o nosso projeto como motivação para entender o funcionamento de um circuito elétrico, que ela vai explicar mais um pouco. Bom, para entender o circuito elétrico a gente fez um desenho, que é basicamente o desenho gráfico do nosso circuito. A gente tem uma DDP, que é a diferença de potencial, que é basicamente a fonte, onde a parte positiva dela está ligada diretamente embaixo do copo, no fundo do copo, e a parte negativa dela liga com o negativo da lâmpada, ou do LED. A parte positiva do LED liga um resistor, e em cada resistor temos um fio indicando corretamente a altura que cada LED deve ligar. Aqui nessa beiradinha nós temos, temos aqui em cada beiradinha, a altura ideal de cada LED. Para realizar o nosso projeto a gente usou cinco resistores. A função do resistor é limitar a intensidade da corrente elétrica. Ele se opõe à passagem de corrente devido à sua capacidade de resistência. E isso é muito importante, porque ele vai limitar a corrente elétrica que vem da fonte, e se a gente não utilizasse um resistor, provavelmente essa corrente muito grande ia queimar os LEDs. Agora a gente vai passar para a parte da demonstração do projeto. Por si só, a água, o H2O puro, ele não conduz, ele não é condutor de eletricidade. Mas a gente sabe que a água que vem da torneira, ela possui alguns sais minerais. Esses sais minerais são compostos por sódio e cloro. Quando eles entram em contato com a água, acontece um processo de ionização, polarização da água, onde o sódio fica positivo e o cloro negativo. Quanto mais sódio tiver na água, mais intensa será a condutibilidade. E aí, mais intensa será a claridade do LED. É isso. Muito obrigada.